A gente vai trazer informação triste, realmente, quando a gente noticia uma morte, principalmente num acidente como esse, a gente fica bastante triste, uma idosa de 65 anos, que teve 90% do corpo queimado em uma explosão de um botijão de gás em Caiapu, acabou morrendo. Infelizmente, foi ontem no Hospital Regional de Presidente Prudente. O Joca Maluli, ao vivo, tem informações para a gente a respeito desse caso. Difícil, né, Joca, noticiar a morte de uma senhora nessas condições. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Sandro. Realmente, muito difícil noticiar a morte de uma idosa, como você já falou, de 65 anos. No primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2024, esse acidente aconteceu na casa dela, ela que mora em Caiapu, ali na região de Presidente Prudente. A explosão de um botijão de gás dentro de casa, que acabou fazendo com que cedesse o teto da casa dela e algumas paredes, e também uma... que acabou gerando uma explosão. E essa mulher teve ali 90% do corpo queimado, com queimaduras de segundo e terceiro grau. Isso já foi relatado quando ela deu entrada no Hospital Regional de Presidente Prudente. Ela vinha sendo tratada ali com todos os cuidados desde então, né, desde o dia 1º. Mas, infelizmente, né, devido à proporção do incêndio e do quanto queimou do corpo dessa senhora de 65 anos, ela, infelizmente, não resistiu e morreu na manhã de ontem. Agora, só o inquérito, né, para dizer exatamente quais foram as causas do incêndio, mas, obviamente, essa explosão do botijão de gás dela chamou a atenção. E fica esse alerta, né, para as pessoas que devem tomar muito cuidado, porque, infelizmente, é um momento ali de descuido que pode causar uma tragédia como essa, né? O ano começando de maneira muito dramática e triste para a família dessa senhora. É, um momento de descuido ou um defeito que, muitas vezes, né, acontece aí no sistema e que a pessoa não percebe a tempo de evitar um acidente como esse. Não é a primeira vez que a gente mostra, né, por conta aí de um botijão de gás, né, pegando fogo na casa, destruindo parte da residência. E, infelizmente, a senhora se ferindo gravemente, tanto que chegou a óbito. Ô, Joca, e quais são as orientações, né, você está aí no corpo de bombeiros? Quais são os cuidados, né, onde está o maior risco, né, para que as pessoas que estão em casa evitem acidentes como esse? Porque todo mundo tem botijão de gás em casa, muitas empresas, né, restaurantes que estão acompanhando a gente também têm que tomar muito cuidado. Quais são as informações? É muito bem pontuado, Sandro, para saber se ele estava nas condições de segurança, né? Por isso que nós estamos aqui no corpo de bombeiros em Aracatuba. Eu vou conversar com o Tenente Belina. Tenente, obrigado pelo seu tempo. Quais são os cuidados que as pessoas que têm botijão de gás em casa devem tomar no dia a dia para evitar um acidente? Bom, bom dia a todos. É importante a gente salientar que a segurança do botijão de gás na utilização do GLP já começa na compra do produto. É importante que as pessoas procurem uma revenda autorizada que garanta a qualidade desse botijão. A gente tem aqui um botijão para exemplificar o funcionamento dele, né? Ele é um funcionamento simples, uma válvula que apertada ela solta o gás e por dentro dele sempre fica um líquido, né, nesse botijão. A gente também salienta que as pessoas têm o costume, às vezes, de utilizar esse botijão deitado, né? Geralmente quando está acabando, né? E aí a gente recomenda que não faça isso. Por quê? Pode haver extravasamento do líquido se deitar esse botijão. Então, por ele estar numa temperatura ali mais baixa que a ambiente, na temperatura ambiente ele se torna gás, né? Porém, o funcionamento dele é simples. Ele tem aqui uma válvula de segurança, que é um fusível, que ele, uma temperatura entre 70 e 80 graus Celsius, ele desmancha. É como se ele virasse líquido, né? Ele é feito com um tipo de metal que vira líquido e que garante que esse botijão não exploda. Tenente, mostra pra gente aqui, ó, eu achei interessante essa imagem, Sandro, porque muitas pessoas têm essas mangueiras em casa, principalmente em residências e comércios que são em pisotérrio, né? Fala pra gente quais são os cuidados, Tenente, com relação à mangueira e essa válvula. Sim, aqui a gente tem uma figura de um regulador do gás e da mangueira. Aí você pode ver aqui que ela tem uma data de validade, tanto o regulador quanto a mangueira. Essa data de validade expira em 5 anos, da fabricação dela. Então, ela tem que ser feita periodicamente, essa troca, para que se garanta a segurança dela, né? Não tenha ruptura, não tenha vazamentos. Perfeito, então essa é uma das dicas, viu, Sandro, que o Tenente deu pra gente, né? Com relação à posição do botijão de gás, a mangueira, a troca da válvula e até pra aquelas pessoas que estão acostumadas a trocar o gás em casa, muitas pessoas têm aquele hábito, né? Na hora de fechar, bater com aquele martelo de carne ali pra verificar que tá de fato lacrado. A orientação do Tenente aqui do Corpo de Bombeiras é que não faça isso pra não romper de fato o lacre e isso pode causar um vazamento. E caso você chegue na sua residência ou num lugar que tá cheirando gás, a orientação é sempre não ligar a energia elétrica, chamar o Corpo de Bombeiras, não adentrar no espaço, principalmente se tiver alguém que você conhece, um familiar caído, porque inalou aquele cheiro, né, que é tóxico, não tentar fazer o resgate, porque senão você também vai acabar caindo e passando mal. Sempre chamar o Corpo de Bombeiros, 193, porque são pessoas que estão preparadas pra preservar a vida e fazer a conduta da forma correta e evitar tragédias como essa, Sandro. É, outro dia, numa emergência, eu fui buscar um botijão de gás, coloquei dentro do carro, senti o cheiro de gás vazando dentro do carro. Imagina o risco também, né? Isso daí pode acontecer, mesmo com o lacre. Fui lá e efetuei a troca. E tem muita gente, eu gostaria que você perguntasse ali pro representante do Corpo de Bombeiros, tem muita gente que armazena um segundo botijão em casa. Isso daí é arriscado e as pessoas, quando vão efetuar a troca, eu faço isso, coloca uma esponjinha com detergente pra ver se não solta nenhuma bola, isso daí dá resultado efetivo mesmo? O vazamento é só por ali, né? Ou existe outra possibilidade? Com relação a esponjinha, o tenente já tinha me dito que dá, é sim, efetivo, pra poder verificar a questão do vazamento. Agora, a pergunta do Sandro, tenente, é com relação ao transporte. Tem gente que armazena um segundo botijão dentro de casa, muitas vezes ali numa dispensa, um lugar fechado. É seguro fazer isso? É, tanto o armazenamento, como o botijão que está sendo utilizado, é importante que ele sempre esteja do lado de fora do imóvel. Porque, havendo um vazamento, ele vaza já num local aberto, diminuindo essa incidência de ter um acidente, tanto explosão quanto fogo. Perfeito, Sandro. Tá certo. Então, por isso que as pessoas que têm botijão em casa, têm que fazer aquela ligação de preferência pro lado externo, e se for aguardar em algum lugar, em lugar aberto. Você já reparou que os caminhões que transportam botijão de gás são sempre aqueles vazados, né? Pra, enfim, evitar o risco de explosão. Tá certo, Joca. Muito obrigado pelas informações. Agradeço aí o representante do Corpo de Bombeiros.